Fiat é aqui na Aste, pode vir aqui pronto pra comprar o seu zero quilômetro Fiat, porque a pronta entrega. Com certeza, meu amigo. É mesmo, meu amigo? Opa, moniquinha. De novo, ó, vem pra cá, preço muito legal. Se você quer ser minovo, o pátio tá repleto, sempre tá girando estoque, porque vende a beça, não é mesmo? Com certeza, vendemos muito. Escort, se você tá procurando Escort de L1.8, esse carro tá completo, seu caro? Tá, completinho, 9898 por... Por? 15100. 15100, vendido pra você aí em casa, vendido nada, vem pra cá, barganha, chora pra caramba, porque eles são bons de negócio, eu tenho certeza que sai por uns 14 cacetadas, sai esse carro. Palio ED 9798. Exatamente, por 10800, pôs. 10800, tá fechado? Com certeza. Você dá um descontão aqui na hora? Lógico. Não vou chorar pra você no ar, não. Não, fazemos até troca com troco, viu? Oh, grande, mas isso todo mundo faz, tá, Zé Carlos? Não me lembro que essa história é pra cima de mim, não. Aqui, olha, um Renault Twin 1.0, 2000, 2000. Exatamente, com ar-condicionado, hidroeléctrico, traveréctrico, airbag, duplo. Por quanto? 14800. 14800, chora, 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 porque deve sair esse carro por uns 14, 13, 900. Vem chorar aqui, porque é bem legal. Agora, essa currinha tá bem bonita, 1.6, 2000, 2001, por quanto? Exatamente, 15800, Mônica. 15800, 1.6? Isso. É mesmo? Dá pra chorar. Eu tenho certeza que sim, não vou chorar aqui no ar, não, porque isso vai ficar sem graça. Vai ter que fazer o preço que eu te pedi, eu vou pedir pra você vir aqui e barganhar. Entradinha, 10% pra quando? 20 de dezembro. Tem consórcio? Temos consórcio da Fiat aqui, viu? Então, vem aqui buscar, sempre em até 48, vezes em 5, em 10, em 12, vem e escolha. E olha aí, tem também uma linha completa aqui, zero quilômetro. Maravilhosa essa linha, viu? Então vem pra cá, de segunda a sexta, das 8h, às 20, sábado e domingo, das 9h às 19h. Gastão Vidigal, 1087, o telefone do Bom Negócio. 3837-9222. 3837-9222. É haste, aprendeu? Volta você, vem pra cá.